Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês, com a gente tá tudo bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o vídeo respondendo perguntas dos inscritos. A gente colocou lá na comunidade, a gente fez um post, se você gostaria de fazer alguma pergunta pra nós, pra deixar lá no comentário que a gente ia responder em vídeo. E hoje a gente vai fazer o vídeo respondendo as perguntas. Aí o que a gente fez, né? Algumas perguntas elas eram repetidas assim, né? Tinha o mesmo contexto. Aí o que eu fiz? Eu juntei essas perguntas e coloquei o nome dos inscritos que as fizeram aí embaixo, né? E a gente vai ler a pergunta e vai dizer o nome dos inscritos que fizeram a pergunta, tá bom? Aí a gente arrumou pra ficar assim mais arrumadinho, né? Ficar uma coisa mais legal. E agora vamos lá pras perguntas. A primeira pergunta é A nossa resposta pra essa pergunta é sim. A gente pretende adotar filhos, um filho ou dois futuramente. Só que assim, nós temos primeiros outros objetivos e outras metas a alcançar antes de tomar esse passo, né? É assim, a gente pensa assim em adotar filho, né? Filho é alegria, né? Traz felicidade assim pra dentro de casa, né? A gente aprende com o filho assim como o filho aprende com a gente, né? Assim, ter filho é um presente de Deus, né? Coisa boa. Só que assim, a gente pensa igual. Eu e o Tiago no momento, assim, não é o momento, né? Mas quem sabe futuramente, né? Mas se a gente pensa, sim, a gente pensa. E agora vamos pra próxima pergunta. A segunda pergunta é... Ela diz respeito às nossas profissões, né? Quais são as nossas profissões? Ela foi feita pela Raquel, mãe do princípio Ezequiel, pela Jana Fernandes, Gilmara Pósera, Isabel Israel Amaral e Andréa Duarte. Bom, nossas profissões... Hoje eu trabalho no setor administrativo de uma empresa como gerente. E eu trabalho com a parte da administrativa mesmo, né? Papelada, gerenciando pessoas, dando suporte, tanto financeiro quanto administrativo, principalmente, entendeu? A parte administrativa mesmo. E eu, né? Atualmente, assim, eu não estou trabalhando assim, né? De carteira assinada, trabalhando fora. Mas eu faço meu curso técnico de enfermagem, né? Se Deus quiser, eu me formo em janeiro já. E a gente já está no meio do ano, né? Se Deus quiser, logo, logo termina. Mas, assim, né? Eu já me considero assim que eu estou trabalhando aqui no YouTube, né? Sim, o YouTube é uma profissão. Você já é o YouTube, meu amor. Graças a Deus, se Deus quiser, né? Logo, logo vai sair aí o primeiro pagamento. A gente está esperando chegar o PIN. Então, assim, eu já não acho assim que eu estou mais desempregado, não. Então, essa é a minha profissão hoje, né? Eu trabalho aqui no YouTube e eu estou fazendo também o técnico de enfermagem. E agora vamos para a próxima pergunta. Olha, essa pergunta aqui é da Joana Oliveira. Ela perguntou assim, o que é jabá? Ô, Joana Oliveira, jabá, alguns chamam de carne seca. É o mesmo charque, né? Jabá é o mesmo charque. Eu acho que ela conhece mais como charque. Deve ser charque. Em alguns lugares até chamam de carne seca também, né? Que é uma carne meio salgada, né? Mas é charque, Joana. É que eu sempre falo jabá quando eu vou fazer o feijão, né? Lá no Pará, inclusive na minha terrinha lá, a gente chama charque. A gente não chama jabá. Jabá é aqui no Amazonas, aqui em Manaus. E agora vamos para a próxima pergunta. A quarta pergunta foi feita pela Maria Helena. Ela perguntou assim, se nós já viajamos para outro estado, né? Ou se temos vontade de conhecer algum lugar. Bom, acho que lugar não fala vontade de conhecer. Tem muitos. Mas assim, viajar para outro estado, eu viajei do Pará para cá, né? Mas foi só do Pará para cá, daqui para o Pará eu fiquei fazendo isso. Mas a passeio assim, não. Passeio não, mas assim, quando eu era criança, inclusive, meus pais moravam aqui, aí fizeram esse traslado, né? Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Mas a passeio não. É, nem o Thiago, nem eu. Sobre lugar para conhecer, diversos, né? Assim, acho que Fortaleza é um dos que eu quero conhecer muito. Tenho vontade de conhecer o sul, né? Eu também, eu tenho vontade de conhecer, assim, lugares que são frios, né? Para me ver como que é Curitiba, né? Que é frio, né? Curitiba, Rio Grande do Sul. Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo também é frio. Eu tenho, assim, vontade de conhecer. A gente tem vontade de conhecer os estados, né? Mas eu acho, assim, que uns que eu tenho vontade, assim, de conhecer, que eu sempre falo para o Thiago, é a Bahia por causa do acarajé, né, Thiago? Toda vez que eu vejo alguém comendo acarajé, eu fico doido, assim. Eu até vou avisar que a gente vai atrás aqui, eu vou ver se a gente encontra para comer, que eu tenho muita vontade de provar. E agora vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta, ela foi feita pelo Andy Bombom, pelo Neeminha José, Érica Nandes e Almerita. Eles perguntaram se a gente sofre preconceito hoje e como a gente lida, né, com preconceito. Bom, para falar a verdade a vocês, nesses nove anos que eu estou aqui em Manaus, nesses três anos que eu e o Aís estamos juntos, a gente nunca passou por nenhuma situação de preconceito ou extremo preconceito referente a nós, né? Graças a Deus, assim, nunca aconteceu, assim, com a gente, mas também a gente é muito reservado, né? A gente procura, assim, ser mais discreto possível, né? Porque, infelizmente, a gente sabe, né, que existe preconceito, existem pessoas que não gostam, né? Existe gente de todo jeito, né? Então, assim, a gente procura ser mais reservado, né? Justamente para evitar, né, esse tipo de constrangimento. Situação, né? Mas, graças a Deus, assim, nunca aconteceu, assim, nenhuma situação ruim, desagradável, não. Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta, ela foi feita pela Verônica Barros, né? Ela disse, né, que queria que nós falássemos um pouco mais aqui do estado do Amazonas, né, sobre os pontos turísticos e a culinária. Bom, falar sobre os pontos turísticos, né, que os principais que nós temos aqui na cidade é a Ponta Negra, tem o Teatro Amazonas, tem o Centro Histórico, né? Tem o Rio Negro. Encontro das Águas. É. Tem aqui, tem uns passeios aqui, pega lá no centro, que você vai para o... Fazer passeio dentro do rio, né? Aí vão entrando, assim, perto de aldeias. Tem o Museu do Seringal. Tem o Musa aqui, né, que também é um... O Museu da Amazônia. É um Jardim Botânico, né? Isso, é um... Que dá, assim, uma visão para a floresta. Eu já vi por fotos, é muito bonito. Tem umas trilhas lá, é bem bonito. E sobre as culinárias, acho que a culinária daqui é... O principal é pescados, né? O pessoal dá muito pescado. O tambaqui. O tucunaré, o pacu. É, são bem conhecidos esses peixes aqui. Aí, o que mais tem também? O vatapá, né? É, aí você mistura um pouco com a culinária amazônica, né? É, vatapá, farinha. Açaí, farinha. Tucumã, né? Tem o piracuí, que é uma farofa de peixe, né? É. Ah, o pirarucu aqui. É muito consumido o pirarucu. É, verdade. Pirarucu. Então, esse é um pouco da culinária aqui, né? Ah, tu falou do teatro amazônico? Ah, é. É, o teatro amazônico é bem conhecido aqui. Aqui. Um dos principais pontos turísticos de Manaus. Sabe o que é engraçado? Que aqui, do Amazonas e do Pará, são estados próximos, mas tem umas diferençazinhas. Por exemplo, lá no Pará, ali na minha região, a gente não vê as pessoas consumindo banana. Como consome aqui banana frita, banana grande, Pacovan. Pra fora, vocês chamam de banana da terra, né? Lá a gente não consome, assim, a banana fritinha, assim, como aqui, doce, não faz... É muito diferente essa parte, né? Então, vamos pra próxima pergunta. Aqui quem fez essa pergunta foi a Lucy Torres, nossa conterrânea aqui de Manaus. Ela perguntou qual bairro a gente mora. A gente mora no Novo Aleixo, Lucy. Novo Aleixo. Próxima pergunta. Quem é mais ciumento? Essa pergunta foi feita da Zeli Alves, nossa escrita de bastante, bem no comecinho, a Zeli. Zeli! Zeli! Olha, assim, não tem, assim, um que é mais ciumento. O Tiago até falou, no dia desse, que era ele, né? Só que, assim, não tem um... No início, quem é que tu acha que era mais? Eu acho que eu tenho uma personalidade a ser mais ciumento, assim, né? Porque eu sou mais assim... O Aleixo é mais tranquilo, mais paz e amor. Eu que sou um pouquinho mais assim, né? Então, posso dizer que seja o Tiago, mas assim... Pois é, eu acho que sou eu. Graças a Deus a gente tem uma confiança muito grande, assim, um no outro, né? Graças a Deus a gente não tem problema com isso, assim. Mas o Tiago acha que é ele. Eu acho que sou eu. Assim, eu tenho... Até pelo meio histórico, pessoal. Eu tenho, ele tem, né? Tô, assim, quem é casado, né? Tem ciúme, né? Porque é do casamento isso, né? É normal. Só que, assim, não é aquela coisa exagerada. Aquela coisa demais, entendeu? Mas o Tiago dizendo ele que ele é o que tem tendência. Eu tenho tendência a ter mais ciúme. É, mas graças a Deus, assim, a gente não... A gente não tem problema com isso. É, porque ninguém dá motivo. Ninguém faz coisa errada. Então, graças a Deus, em questão a ciúme, essas coisinhas, tudo certo, tudo ok. Vamos pra próxima pergunta. Ó, essa próxima pergunta foi feita pela Gisele Costa, Gislene Silva, Maria José e Patrícia Maria. De onde nós somos? Nós somos de Manaus, Amazonas. Vamos pra próxima pergunta. A próxima pergunta foi feita pra Lisboa. Quanto tempo nós temos de namoro e casamento? Nossas famílias se dão bem? Bom, Lisboa, a gente vai fazer três anos, né, Vida? A gente vai fazer três anos juntos, né? Juntos, já sendo geral. É, de casado... Vai fazer dois. De casado vai fazer dois anos. E de namoro, a gente namorou, acho que um mês. Um mês, beirando dois meses, pra gente poder se amigar. A gente se amigou, mas casar no papel, a gente vai fazer dois anos. É, e junto, e junto assim no total, três anos. Já vamos fazer três anos. Vamos pra próxima pergunta. Aqui quem fez essa pergunta foi a Joana Alves. Ela perguntou se onde a gente mora a laga. Não, Joana. Apesar de passar o igarapé aqui próximo, não a laga, porque não é várzea, entendeu? Não é várzea. É só, é um, tem um garapézinho, né, mas é água normal. Tem muita gente que... Deixa um pouco quando chove, né? Tem muita gente que pergunta, né, porque aqui atrás de casa passam em garapé, né? Só que não a laga, porque a nossa casa, ela é bem alta. Eu fiz o tour pela minha casa, né, o vídeo aí dá pra vocês verem que a nossa casa, ela é bem alta. Aí vocês conseguem ver, assim, um garapé passando atrás, né? Aí, assim, graças a Deus aqui não a laga. Só que tem algumas casas que são mais baixas, né, que quando chove muito, assim, enche muito, elas alagam sim, entendeu? Só que, assim, graças a Deus, né, aqui em casa nunca alagou. E até as casas aqui próximas também, assim, é bem difícil. Durante a gente tá aqui, né? É, é só quando dá, assim, uma chuva muito, muito, muito forte, entendeu? Mas já aconteceu, assim, de alagar aqui algumas casas. E agora vamos pra próxima pergunta. Ah, essa pergunta aqui é interessante. É, ela foi feita pelo Cantinho da Rê, né? E ela perguntou, o que nos levou a criar um canal no YouTube? O que nos levou a criar um canal no YouTube, né? Eu já até fiz um vídeo, um dos primeiros vídeos, né, que a gente tava tomando café, a gente falou sobre isso, né? Porque eu sempre gostei, assim, de vídeo, assim, de rotina, dia a dia, né, desse tipo de conteúdo. Eu sempre assisti. O Thiago não gosta muito, não, desse tipo de conteúdo. É porque a gente tem essa diferença, né? Como a gente falou no último vídeo, eu gosto mais de as coisas de super-heróis, de anime, de desenho. E eu já gosto, assim, mais dessas coisas, assim, dia a dia, entendeu? Assim, realidade, né? Aí eu sempre gostei desse tipo de conteúdo. Aí eu até falei pro Thiago, que eu assisti aqui só, né? Aí eu falei pra ele, Thiago, bora criar um canal pra gente fazer também, assim, o nosso dia a dia. Pra gente, a gente gosta de cozinhar, né? Eu gosto de arrumar a casa, entendeu? Bora fazer. Aí ele falou, faz. Aí eu peguei e fiz, né? Graças a Deus, tá dando certo. E vamos pra próxima pergunta. Essa pergunta que a gente fez foi a Lila Silva. Ela perguntou se nós perdoaríamos uma traição. Essa pergunta, né, ela depende muito do contexto da situação, do que tiver acontecido. Acho assim que depende muito da situação em que acontecer, né? É, porque, assim, é uma coisa que tem que pensar, né? Tem que ver como foi, o que aconteceu, né? Mas, assim, pra início de conversa, não é pra ter isso, né? Não é pra acontecer, né? Mas, assim, que Deus o livre algum dia acontecer, né? Aí a gente tem que colocar nas mãos de Deus, né? Assim, Deus vai dizer o que é melhor, né? E, assim, dizer se sim ou se não, a gente nunca tem que dizer não, assim, pra nada. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Como a gente tá falando. A gente não sabe da forma que vai acontecer, por que aconteceu, né? Mas, assim, se Deus quiser, nunca vai ter. É, e assim, né? A gente sempre mantém um diálogo, né? Pra dar tudo certo. As coisas fluírem bem aqui em casa. É, vamos pra próxima pergunta. A Jaqueline Barrados fez essa pergunta. Ela disse assim, né? Que ela reparou que nós éramos muito caseiros, né? Eu e o Elson. E ela perguntou se nós saímos com amigos. Olha, Jaqueline, não. A gente não tem costume, né? De sair com amigos, assim. Eu tenho meus amigos. O AIS tem uns deles, né? Nós temos alguns amigos, assim, em comum. Mas a gente não tem costume de sair, não. Geralmente, quando sai nós dois. Ou a gente sai em família. Os nossos amigos, assim, é o Thiago, é os da faculdade, né? Tem alguns lá no trabalho dele, né? E eu também tenho os do meu emprego. Eu trabalhei na Pelmex, né? Os do curso também. Do curso, assim. Então, esse é o nosso vínculo de amizade, assim. É porque eu fui criada, assim, com a minha tia, meus avós, né? E eles sempre foram muito, assim, como é que se diz? Restritivos. A minha mãe também. É, sempre foram muito, assim, aquele pensamento, assim, né? De preservar, né? E tudo. Então, assim, a nossa família, assim, a minha tia, meu avô, eles nunca gostaram, assim, né? De negócio de amizade, né? De estar na casa de alguém, ou de alguém estar na sua casa, né? Então, eu acabei crescendo, assim, né? Com esse pensamento. Então, assim, hoje eu e o Thiago, a gente vai, assim, pra casa dos nossos parentes, né? Pra minha mãe, pra minha tia, faz um almoço ali, um jantar. No meu irmão também. É, no irmão dele. A gente sai muito, assim, eu e ele, né? A gente vai no shopping, vai no restaurante, entendeu? Mas, assim, aquelas programas, assim, de amigo, de festa, essas coisas, assim, a gente não vive nessa realidade. Vamos pra próxima pergunta. A próxima pergunta foi feita pelo João Neto. Ele perguntou, assim, por que não tomamos leite líquido? Ô, João. Olha, eu gosto de comprar o leite em pó, porque eu acho que ele rende mais do que o leite líquido. Às vezes eu já falei pro Edson, mas o leite líquido, ele me dá um pouco, alguns me dão um pouco de azeite, eu evito tomar leite líquido. É, mas, assim, a gente, eu gosto de comprar mais no pó, porque eu acho que ele rende mais. Mas eu gosto, eu acho gostoso também o líquido. Vamos pra próxima pergunta. É do João Neto também, porque era a mesma pergunta, só que era diferente, né? Aí eu botei aqui. A próxima é da mesma pessoa que perguntou do leite. Por que toda vez que você bebe algo, faz careta? Esse aqui é pro Edson. A gente viu essa pergunta, né? O Thiago me falou aí que eu ia prestar atenção, que eu ainda não tinha prestar atenção nisso. Eu também ainda não tinha prestar atenção nisso, não. Eu não sei, é porque, não sei. Eu prestar atenção é realmente, né? Quando eu vou beber o café, né? Aí eu falo assim, mas é natural. A gente não sabe por que. Vamos pra próxima pergunta. Ah, essa aqui é mais séria. Ela foi feita pela Adria Brito, Isaías Lima e Creuza Freire, né? Como foi assumir a sexualidade pras nossas famílias? E qual foi a reação deles? Você primeiro. A gente vai até fazer um vídeo. Eu até falei pro Tiago que eu ia fazer um vídeo contando, né? Detalhadamente. É, como que foi. Porque, apesar de eu estar morando com a minha tia, quando eu contei, a primeira pessoa que eu contei foi pra minha mãe, né? Eu fui no final de semana lá pra casa dela, que ela morava alugada na época. Aí eu contei pra ela, né? Aí eu vou até fazer um vídeo contando como que foi esse dia. Mas assim, graças a Deus, ela aceitou, entendeu? Ela não me julgou, não me criticou, assim, entendeu? Ela só disse que era pra mim me cuidar, né? Que era pra mim fazer as coisas direito, né? Pra mim ter muito cuidado com tudo, né? E foi, assim, super tranquilo, entendeu? Quando eu contei pra ela. E o teu, Tiago? Não, foi tranquilo também. Na verdade, eu primeiro falei com a Ketel, minha irmã, né? Aí depois eu falei com a minha mãe. Ela ficou meio assim, meio séria, né? Foi lá pro quarto. Aí no outro dia eu falei pro papai, assim, mas a gente conversou, né? Eles só falaram assim, né? Que queriam que eu não mudasse, que eu continuasse a mesma pessoa e tal. Aí eu falei que tranquilo, que não teria mudanças, né? Eu sou eu e eu sou assim. E foi muito tranquilo, né? Graças a Deus, né? Meus pais, nossos pais, nossas vidas, né? Então, graças a Deus, assim, que pra nós dois foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Porque tem rapazes, né? Que sofrem muito, né? Que a família não aceita, que... Expulsa de casa, né? E graças a Deus, assim, isso não aconteceu com a gente, não. Graças a Deus. Então, vamos pra próxima pergunta. Ah, isso aqui, ó. A pergunta da Silvana, a P317. Onde morávamos antes de comprar nossa casa? A gente morava alugado lá no Japim, lá no bairro que a minha tia mora. A minha tia que eu morei grande parte com ela, né? Quando meus pais separaram. Minha tia Antônia. Ela é como uma segunda mãe pra mim, né? Então, a gente morava lá no mesmo bairro que ela, no Japim. A gente morou alugado lá um ano, né? Foi. A gente morou um ano lá alugado. E graças a Deus, depois veio a bênção de comprar a casa. E a gente veio pra cá. Pra vocês verem como palavra tem poder, hein? Porque quando a gente se mudou pra lá, como a gente gostou, né? Eu ainda falei assim. Que nós só sairíamos de lá quando fosse pra nossa casa. E Deus ouviu e abençoou. Porque quando a gente saiu de lá, veio pra nossa casa. Graças a Deus, né? E agora vamos pra próxima pergunta. Ah, essa aqui é pra mim, ó. Quem fez foi a Eina Santos. Qual a cidade do Tiago? Porque ela é do Pará também. Ela perguntou qual é a minha cidade. Minha cidade é Vigia, Vigia Pará. Ela fica a duas horas de Belém, de carro. É pertinho. Vamos pra próxima pergunta. Ah, essa aqui me acusa também. Quem é mais bagunceiro dos dois? Quem fez a pergunta foi a França ou a França? Não precisa nem pensar muito. É o Tiago. Sou eu que sou bagunceiro. Próximo. Não tem nem como negar. Pessoal, a gente deu uma pequena pausa, né? Porque começou a chover, choveu forte. Aí ficou fazendo barulho, né? A gente deu uma pausa. Aí agora a chuva já passou. A gente vai dar continuidade, tá bom? Aí falando nisso, eu quero pedir perdão a vocês, tá? Pelo último vídeo. Porque ficou com um pouco de barulho, né? Porque o vizinho daqui do lado, ele tá fazendo obra. E a vizinha daqui do lado, ela tem criança, né? Aí ficou com um pouquinho de barulho o vídeo. Mas quero pedir perdão. Vou prestar mais atenção, tá bom? Quando tiver muito barulho assim, eu vou dar uma pausa, né? Esperar passar o barulho pra mim continuar a gravação, tá bom? E agora vamos dar continuidade às perguntas. Essa pergunta, ela foi feita pela Raíssa Novaes, Priscila Lubacheschi e Rosemariano. Ela perguntou, qual o nosso maior sonho e quais são nossas metas? O meu sonho, né, assim, mais próximo, né? Que eu penso muito, né? Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, né? Ele vai realizar. É da gente comprar uma casa, assim, no outro lugar, né? Uma casa mais espaçosa, né? Com terreno. Assim, eu sou muito feliz, sou muito grato pela nossa casa, por tudo que a gente tem. Graças a Deus a gente é muito feliz, né? Graças a Deus não nos falta nada, assim. A gente é muito feliz e grato por tudo que a gente tem. Por tudo que Deus já nos abençoou. Mas, assim, aqui em casa, como a gente contou pra vocês, né? Agora há pouco, passa um igarapé aqui atrás, né? E, assim, graças a Deus aqui em casa não alaga. É alta. É, porque a casa é alta. Mas quando chove muito, assim, principalmente no inverno, Aqui, ao redor, assim, fica, assim, alagado quando tá chovendo, né? Então, é um pouco ruim pra sair, pra entrar, né? Tem que esperar escoar bem a água, passar bem a chuva pra gente poder conseguir andar, assim, de sapato, né? E teve uma vez que o nível da água subiu tanto, que choveu tanto, que alcançou a placa da moto, né? Aí, porque a gente tem uma rampa que a gente deixa a moto ali na frente, né? Só que, nesse dia, o Thiago tinha ido trabalhar e deixou ela na parte de baixo. Aí, então, a água subiu e... Não entrou água na descarga também. É, deu um probleminha, só que, graças a Deus, o Thiago trocou o óleo, ajeitou e ela tá pegando. Aí, desde daí, agora a gente só deixa ela na rampa, né? A gente não deixa mais ela embaixo, porque caso der uma chuva forte, né? Então, assim, esse é um sonho, assim, que eu penso muito, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir, né? Comprar uma casa mais espaçosa, assim, em outro lugar, né? Mas, é, tá nas mãos de Deus, né? Mesmo a gente tendo essa dificuldade aqui, em questão ao lugar a pé, a gente é muito feliz, a gente é muito grato, né? E, em questão ao estudo, assim, graças a Deus tá dando certo aqui no YouTube, assim, eu sonho, né? Eu peço a Deus que dê mais certo ainda. Aí, eu tô fazendo também o meu técnico de enfermagem, se Deus quiser, eu vou me formar, vou começar a trabalhar na área, né? E, por enquanto, assim, de sonho, assim, de meta... Tu tá buscando, né? É, estamos buscando. Bom, quanto a mim, né? A respeito de sonhos e metas, a gente não comentou aqui no canal, né? Mas, eu já sou graduado, inclusive, foi no finalzinho da minha graduação que eu conheci o Edson. E, hoje, né, o meu objetivo é fazer uma especialização, né? Eu pretendo seguir pelo... esse lado de estudo, porque o que me trouxe aqui pra Manaus foi justamente vir ao lado do emprego e poder custear meus estudos, né? Então, eu já tenho uma graduação, eu quero fazer uma especialização, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, eu quero ser o doutor Tiago. Amém. Então, assim, né, eu sei que a gente tem um longo percurso aí, uns degraus a percorrer, mas meu sonho é isso, é... Através do estudo, né, da educação, proporcionar, assim, uma vida melhor pra gente, pros nossos pais, os familiares, entendeu? E ser também, assim, como um exemplo, né, pros meus familiares. E vamos pra próxima pergunta. Ah, essa aqui foi a pra você, vida. Quem fez a pergunta foi a Re Pelegrim e Sara do Rio Verde, Goiás. Quando você foi morar com o Tiago, o que seus pais falaram? Bom, como eu falei, né, já fiz até um vídeo contando, eu não morava com meus pais, né, eu morava com a minha tia e o marido dela, né, meu tio. E, assim, eu morei grande parte com a minha tia quando meus pais se separaram, né, então eu tenho ela, assim, como uma segunda mãe, né, um carinho muito grande, ela já me ajudou muito. E, assim, quando eu fui morar com o Tiago, graças a Deus, né, ela me apoiou, assim, né, ela foi, inclusive, ela foi até comigo fazer a mudança, né, Tiago. Porque eu fiz a mudança, né, porque era próxima, era uma casa alugada, assim, próxima ali da casa dela, lá no Japinho. Aí, quando eu fui fazer minha mudança, aí só tava eu mesmo, o Tiago tava trabalhando. Aí, porque eu fiz a mudança durante a semana, a gente, eu, como o Tiago, tá junto, né, porque ele tava trabalhando. Aí eu fui fazer minha mudança, não era muita coisa, aí a gente pediu o carro, né, acertou tudinho e ela foi comigo, né, a gente foi, chegou lá, ela me ajudou a limpar lá, deu uma arrumada comigo, entendeu? Então, por isso que eu sou muito grato a ela, entendeu? Porque em tudo, assim, ela, ela me ajuda, ela já me ajudou, me ajuda, né, ela tá ali comigo, assim, entendeu? Então, eu sou muito grato e, assim, foi tranquilo, né, mas claro que também ela, ela conheceu o Tiago, né, ali, viu que ele, ele, ela viu que ele era uma pessoa, assim, legal, tudinho, né, Então, por isso que ela me apoiou ali, tava comigo, né, não brigou, não questionou, nem nada. E, assim, eu sempre fui muito, assim, como a gente comentou agora, né, discreto, eu sempre corri atrás, assim, em questão de emprego, de estudo, entendeu? Eu sempre procurei fazer essa coisa certa, entendeu? Então, eu nunca tive problema, assim, com a minha família, nem com a minha tia, nem com a minha mãe, em questão de, de fazer coisa errada, em questão de trabalho, em questão de estudo, porque eu sempre corri atrás, assim, entendeu? Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos pra próxima pergunta. Ah, essa aqui é pra ti também, ó. Quem fez foi a Sandra Oliveira. Como o Elson aprendeu a cozinhar? Eu já até falei, eu já até falei também nesse mesmo vídeo que eu falei da minha tia, eu falei que eu comecei a aprender a cozinhar, Ah, quando os meus pais se separaram, né? Aí eles se separaram, aí eu fui morar com a minha tia, né? Primeiro eu morei, assim, com outros parentes, né? Depois eu fui morar com a minha tia. Mas aí, quando eu morei com ela, aí ela ia trabalhar, meu tio ia trabalhar, e o meu pai também morou um tempo lá com ela, aí ele ia trabalhar, aí eu ficava só, né? Eu tinha, acho que uns 16 anos, por aí. Ou menos, não lembro. Aí eu limpava a casa, né? Fazia comida, às vezes, quando eu não sabia, eu ligava pra mamãe, e a mamãe me ensinava por telefone como é que era o que tinha que fazer, né? Porque naquela época não tinha YouTube, assim, internet, como tem hoje, né? Que a gente procura lá na internet e já ensina tudo, né? Aí eu ligava pra mamãe, ela me explicava, assim, faz feijão, faz assim, corta frango assim, aí eu fui aprendendo. E vamos pra próxima pergunta? A próxima pergunta é da Kézia. Ela perguntou pro S também. Se tu gosta de limpar a casa, faz o que tem que fazer. Ah, eu gosto. É porque ela, calma, ela tem criança em casa, isso que não consegue manter nada organizado. Ah, eu gosto, olha. É, assim, no dia que a casa tá suja, assim, que não dá pra limpar, eu fico agoniado. Eu gosto, assim, de ver tudo limpinho, tudo organizado, tudo cheirosinho. É, gente, e ele é cachê, viu? Vê se quando pega você pro chão de orelha, né? Vamos pra próxima pergunta? Quem perguntou foi a Cheiro e Charme Fernanda. Perguntou se nós temos vontade de mudar de bairro, né? Eu acho que até se encaixa naquela resposta, aquela outra pergunta, né? É, sim. Aí, se Deus quiser, né, que é o nome de Jesus, ele nos abençoar pra gente batalhar, realizar o nosso sonho de comprar uma outra casa. A questão não é nem o bairro, né? Assim, o bairro vai depender se a gente gostar da casa, né? Pode até ser aqui nesse bairro mesmo. É. Então, vamos pra próxima pergunta. A próxima pergunta, quem fez foi o Ted Aventureiro. Olha a pergunta que ele fez. Já ficamos com garotas? Como foi? Olha, comigo, assim, quando eu era bem novinho, né, na época que eu ia pra igreja, assim, até na época do ensino fundamental, né? Teve, assim, aqueles namorinhos, assim, de sala, né, de recadinha, essas coisas assim, mas bem infantil, né? Assim, na fase adulta, assim, comigo não aconteceu, não. Não, assim, teve, assim, já, assim, atração, essas coisas assim, mas, assim, relacionamento mesmo, não. Eu também, na verdade, até antes dos meus 18 anos, né, eu tinha relações com garotas, né, só com garotas, até então eu não era sumido, né, nem nada, não tinha me descoberto, né, na verdade, assim. Aí, então, eu tinha namorado até 18 anos. 18 anos pra frente eu tive namorado, né, eu mudei de time. A próxima pergunta é da Rotina da Aparecida. Ela perguntou se nos esperamos em algum canal com conteúdo igual o nosso e quais seriam esses canais? Olha, assim, inspiração, inspiração, assim, num canal, assim, não, né, eu sempre gostei muito de assistir esse conteúdo, né, dia a dia, rotina, eu sempre gostei de assistir. O Thiago não gosta muito, não, assim, né, mas eu sempre gostava pra ele, né, eu sempre gostei de assistir. Acompanhava os outros com antes. É, ele assistia, assim, um pouco comigo. Aí até chegou um dia que eu falei, bora fazer um canal também, bora mostrar a nossa rotina, né, que a gente gosta de cozinhar, gosta de arrumar casa, gosta, a gente sai, assim. Aí ele falou, bora. Aí eu peguei e criei, né, até falei lá no primeiro vídeo, lá, a gente tava tomando café, a gente falou sobre isso, né, e eu falei, vamos criar um canal, aí a gente contou lá direitinho como foi que a gente resolveu criar, né. Mas, então, foi assim, devido a eu gostar muito desse conteúdo, assim, de dia a dia, né, rotina. Aí eu peguei, me deu vontade de fazer, aí eu falei pro Thiago, bora fazer. Bora. É, a gente fez, graças a Deus, né, tá dando tudo certo. Graças a Deus. E agora vamos pra próxima pergunta. Ah, também a respeito do canal. Quem fez a pergunta foi a Ana Cristina. Quanto tempo vocês têm de canal? Eu criei o canal dia 1º de março de 2022, agora, né. Ah, então, hoje a gente está em maio, dois meses e uma semana, né. Não, dois meses e duas semanas. Dois meses e duas semanas. Dois meses e meio. É, dois meses e meio de canal, graças a Deus. Próxima pergunta. A próxima pergunta, ela é da Charlene Brito. Ela perguntou se a gente já foi evangélico. Sim, quando eu era bem mais novo, né, o meu pai e a minha mãe, antes deles se separarem, eles frequentavam uma igreja, né. Aí a minha família também. Aí depois que eles se separaram, quando eu fui morar com a minha tia, a minha tia também frequentava. Então, assim, desde pequeno, né, eu sempre frequentei, assim, igreja evangélica, né. Então, por isso, assim, que eu tenho muita fé em Deus, né, eu acredito muito em Deus, entendeu. E, assim, eu gosto muito, entendeu, de ouvir louvor, de orar antes de dormir, de ler a Bíblia antes de dormir, né. Então, assim, eu sou uma pessoa, assim, muito temente a Deus, né, porque sem Deus nós não somos nada, né. Nada nessa vida, nada mesmo. Eu sou católico, eu fui criado, né, batizado na igreja católica. Meus pais são católicos, né, eu sou da religião católica. E vamos para a próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta que a gente fez foi a Isabel e o Israel Amaral. Eles perguntaram assim, vocês estudam, fazem faculdade, de quê? Eu estudo, né, eu faço curso técnico de enfermagem. A duração do curso é de um ano e nove meses. Aí eu já estou estudando há um ano. Aí, se Deus quiser, eu me formo em janeiro do ano que vem, já. Eu também já, eu estou fazendo curso técnico de enfermagem agora, né, mas eu já sou graduado, eu me formei em 2020. Aí eu estou dois anos graduado. Estou em busca de fazer minha especialização também, né. E ela perguntou, de quê, né, em que área? Eu sou engenheiro civil, formado em engenharia pela Newtonins, a Universidade de Newtonins. E agora sim, eu estou em busca de fazer especializações, né, para atuar na área também. E vamos para a próxima pergunta. Quem nos fez essa pergunta foi a Andréa Duarte e a Maria Luz. Quais são a idade de vocês? Eu tenho 26 anos. E eu tenho 28. Eu faço aniversário dia 19 de setembro e o Edson dia 10 de janeiro. Bem no início do ano. E eu quase no final. E vamos para a próxima pergunta. Quem nos perguntou aqui foi a Alessandra Iracema. Ela se perguntou, passa um rio debaixo da casa de vocês? Não, como a gente falou ainda agora há pouco, né, aqui atrás de casa passa um igarapé, né. Então ele passa aqui por detrás de casa e um pouquinho dele, assim, passa aqui por debaixo, né, um pouquinho, né. Só que assim, não tem nenhum problema aqui na casa, né, porque a estrutura da casa foi feita aqui justamente... Teve uma fundação ótima. É, para suportar, né, alagamento, chuva, essas coisas. E ela é bem alta também a casa. Então não é um rio, é um igarapé que passa aqui atrás de casa. Lá no vídeo do tour pela minha casa, dá para você ver direitinho lá o igarapé, assim, passando atrás de casa. E vamos para a próxima pergunta. Essa já é a última pergunta. Quem nos perguntou aqui foi a Carlinha Soares. Ela perguntou assim, qual a nossa comida preferida? A do ex eu já sei. Olha, eu estava até pensando nesses dias, né, que eu falei que a minha era o fricassê, né. Só que eu confesso que eu fico, assim, um pouco dividido entre o fricassê e a feijoada, porque feijoada também eu amo. E todas as vezes eu sei fazer. É. A gente vai até fazer uma feijoada, tá? Eu estava até pensando em fazer esses dias. Eu também senti vontade de saber se eu ia comer uma feijoada boa, daquela. E tu, qual é a tua comida preferida? Olha, gente, pode parecer até triste. Eu sei fazer vários tipos de comida. Eu sei fazer bolo, sei fazer torre, sei fazer feijoada, sei fazer fricassê. Sei fazer tudo quanto é tipo de comida que tem no YouTube. Mas a minha comida preferida é feijão com arroz. Eu amo feijão, gente. Eu gosto de feijão. Adoro feijão. Eu gosto, né. Porém, ele é fazer feijão todo dia. É se pra mim um almoço perfeito tem que ter feijão. Aí pra mim é perfeito. Qualquer coisa tem feijão. Tendo feijão pra mim tá ótimo. Então, pessoal, essas foram as perguntas que fizeram. Deixaram lá no comentário do post da comunidade. Eu tenho uma pergunta pra responder, né. Que os inscritos sempre deixam nos vídeos, né, da gente. É sobre a minha família. Eu tenho contato, sim, com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Aqui em Manaus tem um irmão meu que mora lá, na Compensa. E eu sempre falo com a minha mãe por telefone, com o meu pai, com a minha irmã. Eu te mando ter contato frequente. O vídeo chamado também, né. Aí no dia do vídeo do Dia das Mães, né. Aí teve até uma inscrita que perguntou, e a mãe do Tiago? Aí se ela morasse aqui em Manaus, eu tinha comprado também uma lembrancinha pra ela, né. Sabe como ela mora lá pra parar? Foi via Pix. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!